Meus queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, missionários e missionárias da Igreja de Jesus Cristo, nós estamos, como diocese de Amargosa, entrando na dinâmica do mês missionário neste ano de 2020, quando a Igreja no Brasil nos propõe pensarmos que a vida é missão e coloca diante de nós a vocação do profeta Isaías como missionário do Senhor. O livro do profeta Isaías, do capítulo 6, versículo 8, coloca aquela sua disponibilidade como resposta pessoal ao chamado que Deus lhe faz. E é Isaías quem diz, Isaías se coloca disponível para apresentar ao povo que lhe vai escutar toda uma mensagem, toda uma palavra que culmina com o anúncio profético do programa missionário de Jesus. Jesus Cristo, o ungido do Senhor, o escolhido do Pai, aquele que vai libertar os cativos, aquele que vai abrir as cadeias, aquele que vai inaugurar um tempo novo. aponta na direção do Messias, o Cordeiro de Deus que virá para então redimir, salvar e fazer este povo conhecer a alegria de, seguindo ao Evangelho, buscar o seu lugar definitivo do colo, do aconchego do coração do nosso Deus bom e misericordioso. Este mês de outubro é então o momento forte na vida da nossa igreja. Vocacionados, vocacionadas, chamados por Deus para a missão. Então, a nossa resposta, insisto, deve ser ao modelo de Isaías. Eis-me aqui, ou melhor, eis-nos aqui. Envia-nos. Este plural não é apenas o plural majestático, mas é o plural que fala de um coletivo que se dispõe e se propõe a ir até onde o povo de Deus está. Conforme está consignado no livro dos atos dos apóstolos, o povo que a Deus pertence. A nossa missão se dá, a nossa missão acontece aí onde o povo de Deus está. Cada um vai na direção que o Senhor aponta. Mas todos aqui, e de modo especial, desta Diocese de Amargosa, iremos conforme as ferramentas de que dispomos. E a grande ferramenta para nós, neste tempo, é assumirmos todo o projeto pastoral de Diocese aqui em Amargosa, a gente assumir a nossa condição a partir da comissão diocesana para o laicato e animação missionária. E dentro desta grande ferramenta, ferramentas menores ou ferramentas individualizadas, são todos aqueles segmentos, grupos, movimentos, pastorais, que estão aí dentro desta comissão diocesana para o laicato e para a animação missionária. Aqui um chamamento, mas também, ao mesmo tempo, uma saudação. Ao grupo da renovação carismática católica, ao grupo dos homens, aos movimentos marianos, ao apostolado da oração, à comissão missionária diocesana, ao Comide, à pastoral do Dízimo, e a todas as comunidades das nossas mais variadas paróquias, esta tão bonita rede de comunidades da nossa diocese, aí dentro daquela rede das nossas paróquias. Assim, saúdo a todos, cumprimento a cada um, a cada uma, abrindo este período do mês missionário. A cada sexta-feira, um destes grupos, com seus assessores, animadores, articuladores, sacerdotes ou leigos, estarão à frente desta live. Cada sexta-feira, às cinco sextas-feiras deste mês missionário, deste mês de outubro. Então, estaremos sendo acompanhados pelo Padre José Filho, por Luís Argolo, Padre Gilvandro, Ana Luíza, Padre Edésio, Geógito, Padre Antônio Carlos, Isaura, Padre Gonçalo, Antônia Vera, Padre Cristóvão, Gil Benício, Padre Everaldo, e comigo e também com o Wilson Júnior. Seremos nós que estaremos, ao longo deste mês, indo ao seu encontro, fazendo chegar uma palavra que anime, ajude este seu compromisso missionário, para que você continue dizendo a esta igreja e dizendo também ao Cristo de Deus, eis-me aqui, envia-me. Um bom mês missionário para todos e vamos em frente. E vamos, com generosidade de coração, acolher tudo o quanto nos será dado ao longo deste mês. Que Santa Teresia, do Menino Jesus, Padroeira das Missões e dos Missionários, nos acompanhe e interceda de Deus uma bênção para todos nós. Amém.